Margem Filmes Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Muito bem, muito bem, escuta, escuta A todos que compareceram à cerimônia de preparação Cerimônia em homenagem a um Beck É muito importante Buda e para pedir a ele que a paz e a prosperidade voltem Doce um pouco desgastado Mil Bats Por que não vende ele? Não? Por que? Não entendo, senhor Narguei o tal Li somente quando ele se ordenar monge de Ong Beck Como? Eu não tenho telefone No olhar não tem problema nenhum O que é errada? Entendeu? Sim, entendi, mestre Não está O Aitai Apesar dos conselhos de seu mestre A aniversário usando apenas as mãos O matou O sentimento Aitai É muito perigoso Não deve ser praticado Nunca se está convencido Vamos Do Buda Ong Beck Tom é um bastardo de nascimento Vovó, calma Nós vamos Ainda vira atrás da cabeça Mas quem? Quem vai atrás da cabeça? Quem vai atrás da cabeça? A fé Segundo o meu avô Ele pertencia ao mestre Aqui está o endereço Volte com Ong Beck Promete pra mim Olha aqui Antes de morrer A minha mãe me deu esse Tira a mão de mim Você tem um vencedor E um perdedor Você não sabe é perder, tá legal? Escuta Fica quieta Senão não te pago um centavo Hein, ô garota Ah, vai O que está me defendendo? Todos os meses Eu estou pagando os juros Eu também não paguei o direito Deixa eu ver Vou pegar a minha Essa eu guardo pra mim Ela é muito violenta Pros seus homens Fora Morou pra burro Parecia que o tempo não passava Vai, passa logo a minha parte aí Eu estou comprando O que você está dizendo E está de sacanagem comigo? É, passa a grana, vai Está duvida Ai Não faz isso, idiota Está doendo Ainda quer dinheiro emprestado, espertinho Escuta, garota Não faz isso, não Fica na sua, cara Está certo, minha cara Inteligência em pessoa Boa noite Ele estava falando com você E aí, conhece esse otário? Miserável, eu não te conheço Então fica na sua e some da minha frente Mas eu conheço o irmão Agora fica calmo, irmão Han Lee Tá, desculpa Já disse que vinha mesmo, hein? De não prado Ah, não prado Agora vai embora Mas antes Me deixa algum dinheiro Ah Vai embora Volta pra onde veio, tá? Eu não quero saber mais de você aqui Gosto de silêncio Dom e seus homens roubaram a cabeça de Young Back É pra você Ah, não, não, não Não vamos discutir isso agora Me dá só O que faremos depois? Depois a gente pensa nisso Pegue essa toalha Vai tomar um banho Alô? É você, Muio? Olha Posso fazer o mapa Espero que seja com meu amuleto Ela é muito respeitada pelos camponeses Pra eles é um objeto sagrado Estou ficando muito bravo com você, seu idiota Passar por cima dele é como um kamikaze Dê uma olhada nele Você acha que esse lutador tem chance? Ora, então eu posso ir o quanto você quiser Me vê, tá? Isso! Tá com medo de prosseguir? Pode aumentar a aposta Oh, Tito! Faça a aposta Da vila Que dinheiro? Você? Você pegou o dinheiro Quem? Você tá louco Vem, desafia Vamos lá Tá, venham apostar Faça duas apostas Três pra um, venham Eu não sei Mas vai ser massacrado Eu aposto um milhão Entra nessa Valeu! Muito bom! Para! Ei, como se chama? Sou Tim Dinum O meu dinheiro está ali Não Ei, ei, ei Espera, espera, espera E assim Eu já sinto um cheiro de dinheiro Muito dinheiro Não quer Agora que já nos divertimos Vamos procurar a Ong Beck Vou me levar lá Ah, mais tarde a gente vem Agora guarda isso no bolso E não se preocupa que nós irmos Quanto ao dinheiro E o pior é que Tom roubou a cabeça de Ong Beck Se... Oh, Deus, eu te supli Bom dia Bom dia, estão aí? Onde é que você estava esse tempo todo? Estava resolvendo umas coisas Não, umas coisas Vem me ajudar Olha, senhor Na sua idade Esse senhor Descoloriu o cabelo também, né? Vê se para de ficar Me com... Senhores, não terei culpa Se não conseguirem apostar Hoje é meu dia de sorte Eu quero seu dinheiro O problema é dela Tá, eu entro com 200 Ah, certo Eu ganhei Vai, Jorge Reane o dinheiro aí Ah, ah, peraí Ah, legal, dinheiro Isso é sorte de principiante Fiz oito pontos E uma trinca de cartas pretas Ah, eu fiz... Contra isso não dá pra se fazer nada, patrão É assim Maldição, mas que maré Ganhei de novo um passo a grana Aqui Oito pontos com o mesmo night Eu fiz nove pontos E ando Está tendo muita sorte pro meu gosto Isso Escuta aqui Nós vamos jogar outra vez E é a última Mas preste atenção Eu só faço oito pontos Se fizer nove pontos É porque roubou Deve ter cartas escondidas em algum lugar Eu vou revistá-la Ei, não se altere Não, mas não tenho nem bolsa Cuidado Eu mesmo vou revistá-la Não precisa Está ouvindo? Esta é uma casa séria Não queremos gente como... Eu disse, patrão No total são oito mil E vou te dar só três mil pra escolher Vai cuidar dos seus assuntos Tá, me dá mais mil Por enquanto os três mil já são suficientes Me dá seu dinheiro, tá? Mas é meu Me dá aqui Aí tem... Tem oito Vocês dois me deixaram mais estressado ainda Eu não gosto de... Não, não Quem é isso daqui? Engraçada Agora você vai ver o que é bom Eu não vou deixar isso assim Mas você não podia lutar por... Pascado Se eu não pagar o Peng Ele vai me matar Me ajuda, cara Naquela vila Só existiu um homem Que lutou contra os birmanos E... O que que é? Você tá... Ei, Ben Até apanhar o recado O que tem que fazer? É salto, se quem puder Peguem ele Vocês atrás dele Sim, eu vou te passar, viu? Sai, sai O que que eu faço agora? Isso é perfeito Me empresta um pouquinho Para Vendo cutelos Venham comprar Pimenta Não, não... Para O que Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Vai lá! Vem logo! Escutem isso, te invés de ajudar o rapaz! Vai logo, anda! Ah! Ah! É o combate entre o grande urso e o... Fortem! Cinco pra um! Façam suas apostas! Vai que sumiu! Vem logo! Vem logo! Esse dano vai... Não vale voltar atrás na costa, hein? O próximo combate é entre... O campeão do Knock-Dong e... O que você vai fazer? O que você vai fazer? Com o que você vai fazer? O que você vai fazer? Onde você vai fazer? O que você vai fazer? Abertura Abertura Sou peror! Vai perder! No, no, no... Ah! Eu tô rico! Eu tô rico! Para por hoje. O povo escolheu seu novo campeão. Ele é genial. Tom! Eu posso confiar em você? Claro que pode. Ao contrário, Tom. Come aí, vai. Você tem que recuperar as forças. Não se amanhã você vem comigo. A gente tem que planejar alguma coisa pra ganhar um professor e aprenda. O que você disse? Calma, tava brincando. Muito obrigado, irmão Holly, por me ajudar a encontrar um Beck. Me dá mais três dias, vai. Eu vou pagar, eu juro. Dessa vez é pra valer. Tá bem. Negócio fechado. Tem mais sete dias. No fim. Quer ser monge? Não importa. Apenas volte. Eu não quero vender droga para você. Quer sair dessa vida? Você pensa que é tão fácil que é só sair, é? Eu não sei! Foi você que roubou! Eu juro que não sei onde está! Nick! Um cara está me perseguindo! Não deixe ele me alcançar! Faça alguma coisa! Ele está morrendo lá, rápido! Aí está ele! Vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não, não! Vai, vai, vai! Tintim por tintim e certifique-se que está tudo certo. Tenha cuidado e não tem... Sobe! Vem! Uma enorme quantidade de relíquias antigas que se encontra submersa na área... ...souro nacional que o Instituto de Arte deseja registrar oficialmente. Eu não tive culpa. Foram eles que recuperaram a Ongbeck. Você quer acabar comigo, é? Primeiro perdi uma poça de 10 milhões. Não fica triste, Moe. Todo mundo tem que morrer um dia. Presta! Solta! Solta! Não! Não! Vamo lá, vamo... Não sei o assunto entre o Tim e o Dom. É sério. Não sei de nada. Vocês desejam tê-la de volta? Ongbeck de volta. E também vai libertar a Mulek. Se com isso eu levar a Ongbeck pra Num Prado. Sua! Por que organizo... Por que organizou... Esse é um lutador. Matar o outro, nós vamos ter problemas. Não aposta. He! Tá falando como um perdedor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?